Você que tem filho, sobrinho, neto, filha, sobrinha, neta, atenção, um homem que fala com crianças na internet, ele faz tutorial de jogos, ele ensina os pequenos a jogar videogame, atenção, esse cara, que é o mesmo que foi preso por pedofilia, o mesmo que fez comentários sexuais sobre a funkeira MC Melody, uma menina que tem, hoje deve estar com uns 10 anos, ele foi solto e ele foi solto porque pagou fiança, imediatamente após ser solto, ele volta a atacar, esse cara postou um vídeo, olha, eu recebi aqui no meu celular, não vou puxar aqui que está carregando, eu recebi aqui no meu celular tantas mensagens de pessoas comentando o vídeo que esse cara fez, ele postou um vídeo fazendo apologia à pedofilia, envolvendo pai e filha, pais e filhas, esse cara fez esse vídeo, a gente vai assistir a reportagem agora, e eu quero que a polícia tome providências agora, porque esse vídeo não pode ficar no ar, e esse cara com essa cabeça, com essa mente, com esse pensamento, ficar exibindo isso, e ele fala com crianças na internet, será que o meu filho, que gosta de Minecraft, que gosta dos youtubers, será que o meu filho não vai assistir isso? Será que a minha filha não vai assistir isso? E os seus parentes pequenos, crianças da sua família, será que não vão ter acesso a essa mesma colocação que ele fez? A esse conteúdo? Vamos ver, a reportagem é uma denúncia, balança! Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Malone, e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, um vídeo polêmico, mas tudo bem. O vídeo postado na internet durante o fim de semana, já foi visto mais de 400 mil vezes. Quando um pai tem uma filha, ele cria ela, com todo amor, carinho e tal, quando ela cresce, ela dá desgosto. A partir deste momento, o vídeo é impublicável. O tom das críticas dos internautas é um sinal da rejeição à mensagem, considerada uma apologia à pedofilia. Um internauta diz, cara, eu realmente espero que você nunca tenha filhos, você é nojento. Uma outra pessoa pede que todos denunciem o autor do vídeo às autoridades. Esse homem já é conhecido da polícia. Malone Moraes, de 23 anos, foi preso em janeiro deste ano, suspeito de abusar sexualmente de crianças. Na época, o jornalismo da Record teve acesso a uma troca de mensagens em que ele confessa os crimes. Malone afirma que gosta de crianças, que já se relacionou com várias, e diz ter certeza da impunidade. Na casa dele, os policiais encontraram material de pornografia infantil, que, segundo o delegado, era compartilhado nas redes sociais. Malone já se envolveu em outra polêmica, envolvendo a funkeira mirim MC Melody, em maio do ano passado. Ele fez comentários sexuais em relação à cantora de apenas oito anos. Na primeira denúncia, antes da prisão, não mostramos o rosto do suspeito. MC Melody, você é simplesmente maravilhosa. Eu não tenho palavras para descrever o quanto você é linda, é glamourosa, é sensual, é charmosa. Você é simplesmente um espetáculo de mulher. Foi depois da denúncia do jornalismo da Record que o Ministério Público agiu e pediu que a polícia fosse até a casa do suspeito, onde o material pornográfico foi apreendido. No título do vídeo postado agora, Malone diz Todo pai tem o direito de tirar a virgindade da filha. Todo pai deve ter o direito de tirar a virgindade da sua filha. Malone não ficou muito tempo atrás das grades. Na época da prisão, ele pagou uma fiança de R$ 2.500 e foi logo liberado. O processo pelo crime de posse de material pornográfico corre em segredo de justiça. A única certeza é que, solto, ele voltou a cometer um crime. Seria ou incitação ao crime, que é o crime do artigo 286 do Código Penal, ou apologia à prática de crime, que é o artigo 287 do Código Penal. Mas, efetivamente, o vídeo está incitando a prática de crime, sem dúvida nenhuma. O canal que Malone mantém na internet pertence à categoria Jogos e fala sobre games populares entre crianças de até 10 anos. Entre um tutorial e outro, aparecem os temas polêmicos. No próprio canal, Malone alega que fazer um vídeo falando de um assunto não é fazer o mal. Ele chega a dizer que defende o amorzinho. Coisa de estupro, não. Por telefone, o pai de Malone criticou o filho e disse que ele precisa de tratamento. Se o cidadão é um doente ou não, não é questão de ser discutido. Se ele é doente, merece um tratamento, ser severamente apenado, se isso é um crime. Vamos analisar as questões que, eventualmente, possam existir. Mas, com relação ao vídeo em si, eles não podem continuar no ar. Isso tem que ser retirado. O vídeo continua no ar. Eu estou olhando agora. O YouTube poderia, uma empresa seríssima, Poderia tirar do ar. Eu vou até escrever agora aqui. Vou até escrever agora aqui para eles tirarem esse vídeo do ar. Não é possível. E já está com meio milhão de visualizações. Renato Lombardi, um assunto seríssimo. Esse cara, ele já foi preso por pedofilia. Foi o mesmo que falou barbaridades de uma menina, que é a MC Melody, que é uma funkeira mirim, uma criança, não tem 10 anos, ouviu barbaridades desse rapaz. Ele gravou o vídeo. Ele já foi preso, pagou fiança, saiu e ele volta. E ele mesmo fala, é um vídeo polêmico, que ele sugere relação entre pai e filha. Ô Lombardi, isso não pode continuar no ar. E esse cara também não pode continuar no ar. Mas o Ministério Público pode fazer exatamente esse trabalho. Pegar todo esse material, denunciá-lo, encaminhar o mesmo material para o juiz ou a juíza, que na ocasião arbitrou uma fiança de quase 3 mil reais e colocou em liberdade. E agora, ele tem que mandá-lo para um anexo de uma casa de custódia. Porque se mandar para um hospital, ele vai fazer um tratamento rápido lá e depois vai colocá-lo em liberdade. Então ele precisa ser analisado exatamente por psiquiatras, psicólogos, para saber até onde vai o grau. Se o que ele fala realmente tem toda essa verdade, ou ele é completamente desequilibrado. Estou fazendo a denúncia aqui. Pode mostrar aí, Rogênio, se quiser. Estou denunciando o vídeo, colocando como conteúdo abusivo. Está aqui. A gente já mandou para a polícia, para o Ministério Público. Por favor, queremos uma providência que não é possível. Muitos telespectadores me escreveram sobre esse conteúdo que está na internet hoje.